Oi, quero aprender como fez esse champunete, olha que riqueza, bem facinho de fazer, de cavalinha e anestesia, bem facinho de fazer, vem comigo! A dica de hoje, você como fazer um champunete ou um shampoo, né? Qual champunete? Porque serve tanto shampoo como sabonete. Eu vou fazer de anis, estrelado e cavalinha, ó. Pra quem não conhece a cavalinha, esses pozinhos aqui, ó. Essa ervinha aqui, bem fininha, ó. Você encontra em lojas de vozes naturais, né? É... o de chás, né? Aqui, ó. Eu peguei uma colher de chá dessa aqui, de cavalinha, e peguei um punhadinho de anis estrelado, ó. Tipo do chá que eu fiz, ó. Peguei uma colher também de sopa de anis estrelado. Aí fiz um chá, como se eu for ver bem, eu já desliguei. Aqui ficou o chá, tá? 300ml do chá, já 300ml de água, uma colher de anis estrelado, uma colher de algodãozinho, tá aqui, tá? Ó. Pra quem não viu, tá aqui. Aí eu vou estar utilizando água, água mineral, água deonizada, pra ser aquela que você ferve, o seu guarda, vai ser uso também, tá? Qual você tiver aí, ó. Tá vendo aqui a água, tá? Qual você tiver. Aí eu vou usar o amida, tá? Qual amida você tiver também. Isso aqui é próprio pra sabonete, é tipo um espessante, tá? Você encontra em loja de produtos de química, tá? Ou pela internet, tá? E vou usar um pouquinho de... Essência e corante opcional gosto, tá? Falta o óleo que eu não peguei, não vou pegar. Ou o extrato também serve, tá? Uma vasilhinha, uma colherzinha pra eu estar mexendo aqui, tá? Bem facinho de fazer. E se você tiver também uma... Um conservante, uma mifajinha, qual você tiver, também pode estar usando. Hoje eu não vou usar, porque eu não sei onde eu coloquei. Tá lá no fundo, eu não sei onde eu coloquei. Mas como é pra mim, eu vou usar pra casa, eu não vou vender, então não precisa. Vou pra casa, se eu uso mesmo, não precisa. Se for pra vender, tem que ter um conservante, tá? Bem facinho de fazer. Deixa eu baixar pra quem tá me aqui. Então vamos lá pra receita. Então meu chá, já deixei ficar bem... Bem assim, bem... É... Frio. Não tá gelado, tá frio. Porque quando você mistura com a mítida, ele pode mudar a cor. Se for quente, não dá. Ele muda a cor mesmo. Então... Frio, tá? Então um chazinho frio. Deixa esfriar bem, tá? Então eu vou colocar aqui na bacinha, o transporte que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, 300 ml do chá, né? Ó lá, tá vendo? Mais pra cá que vocês estão vendo. Pera aí. Deixa eu colocar aqui a câmera. 200 ml do chá. E vou completar, vou fazer 500 ml total, tá? Então eu vou colocar 200 ml de água. É bem focinho. Pra quem nunca fez champonete, nunca fez sabonete, é bem focinho de fazer, tá? Gente, depois que eu conheci a mítida, eu amei o trabalho com a mítida. É muito focinho, tá? Tá fazendo, ó. Vou misturar aqui assim. Não tem segredo não. É só misturar e tá pronto. Ó. Aí eu vou colocar 50 ml. 50 ml da mítida. Vamos colocar uns pouquinhos. A mítida você coloca uns pouquinhos, tá? Pega um medidorzinho, um copinho aqui, um copinho de café, também serve, tá? Aqui em casa eu não perco nada. Pera aí que eu já vou colocar se você tá vendo aí. Aqui, ó. Aqui tem o medidor, ó. 50, tá? Deixa eu ver se tá 50. Passou um pouquinho. 50, pera aí. Vai ser certinho, tá? Se precisar, deixa eu colocar mais. Mas vamos colocar 50. Sempre eu faço com essa glócia. 50. Agora sim. Então, o que eu vou ocupando, eu vou colocando pro ladinho, pra gente não confundir, tá? Ó. Calma. Aí. Vocês tá vendo aí, né? A segreda aqui é você colocar aos pouquinhos, tá? Ó. Vai colocando um pouquinho. Ou você pode tá misturando também, né? Você também pode, tá? Mas eu vou colocar direto hoje. Ó. Aí já é interessante que essa amida já é engrossa e já espuma também. Um espessante maravilhoso, tá? Por isso que eu falei que não precisa. Se não tiver, não precisa do... Se não tiver, não precisa do... Do espessante, do conservante, não. É porque for pra vender, é preciso sim. Mas for pra você, pra sua casa, não precisa, tá? Põe bem aqui, vai... Não precisa nada, né? Ó. Aí já peço pra você curta, inscreve, deixa o joinha, já compartilha, já nos amigos e amigas, tá? Oi, gente. Ó, a Mari falou, Oi, Mari. Nunca mais a Mari apareceu, né? Ó. Colocar assim, uns pouquinhos. Mexe, mexe, mexe. Olha como é que tá bem grossinho, tá? Ficou bem... Olha, ficou mel. Mel puro, ó. Ficou mel já. Olha que beleza, gente. Ficou mel puro. Eu vou pegar... Ou sem... Eu vou pegar o extrato ou o óleo. Vou lá pegar tudo que eu esqueci de pegar, tá? Olha que cor mais natural fofinha, ó. Ó, ó. Só a corzinha do chá, tá? Talvez nem coloque corante em nada. Deixa eu ver aqui. Aí, vou colocar aqui, mano. Aí, vou colocar aqui... É por ali, né? Pela cozinha lá? No caso, acho que vou colocar uma gotinha só de corante, deixa eu ver. Vou dar um tchanzinho, deixa eu ver aqui. Olha que cor linda, gente. Bem suavezinho, ó. Não sei se tá calor aí, tá frio. Aqui tá muito calor, quente. Muito quente mesmo, ó. Ó. Tá? Você que quer colocar também shampoo ou... O Laurio também pode estar colocando, tá? Vou ver se vai precisar... Ou não, peraí. Ó, coloquei só uma gotinha só do... Esse aqui do amarelinho. Esse aqui é amarelo... Não, esse aqui é vermelho vivo, ó. Coloquei só uma gotinha. Não vou usar esse aqui, não. Tá muito essa cor, tá linda, né? Tá bem transparente, com gel, ó. Vou pôr um pouquinho só de essência. Vai ser qual você tiver, tá? Essa que eu tô usando é de aveia. Muito bom. Cheirinho vem aqui no mariz agora, gente, ó. Baixar um pouquinho a cama aqui também. Agora ficou melhor pra vocês terem vindo aqui, né? Abaixei um pouquinho... Até aqui, ó. Mudou um pouquinho a cor, tá vendo? Pode ser a essência, né? A essência... Às vezes reage um pouquinho o produto, ó. Até mais uma gotinha, então, do vermelho. Deixa eu ver. Mais uma gotinha, então, do vermelho. Ó, vem. Ó, esse tira gostoso. Eu vou lá pegar, gente, um pouquinho do cor. Eu já venho aqui. Só um minutinho, peraí. Voltei com vocês. Fui lá buscar um pouquinho de shampoo. Vou colocar um pouquinho de shampoo. Que shampoo que você tiver, qualquer um, tá? Que é aquele simples, que pode ser qualquer um. E vou pôr um pouquinho de estrada. Esse aqui é de jaborundi, próprio pra cabelo, tá? Tanto pra cabelo, quanto pra corpo. Então, é um shampoo maravilhoso ficar aqui, tá? Esse shampoo vai ficar bom pra cabelos quebradiços. Pra crescimento do cabelo, qualquer 5ml. Tá? Então, vai ser maravilhoso. Pode deixar de ver esse shampoo, pra que que serve, tá? Olha a descrição do vídeo. Sempre dá um recadinho pra vocês lá. Sempre eu deixo tudo certinho, tá? E também, no decorrer do vídeo, às vezes eu deixo também marcadinho, tá? Então, vamos olhando aí. E vou colocar um pouquinho também do shampoo agora. Ou shampoo ou sabonete, tá? Vou pôr shampoo. Vou pôr 10ml. Esse aqui é de coco, tá? Eu amo coisa de coco. Olha que riqueza, gente. Olha, olha. Quem quer o melzinho aí? Ó. Ó, você tá vendo aí, ó. Tá um cheiro só, gente. Do céu. Um cheiro só. Tá, ó. O teste aí tá vendo aqui. Aí. Cadê o potinho? Deixa eu ver o potinho aqui. Ó, pôr o pouquinho que você tá vendo aqui, tá? Aí, ó. Ó, o caimento. Olha que riqueza, ó. Bem cheirozinho. Você tá vendo a grossura que tá esse aqui. Sonho, tá? Tão fácil. Eles vão gostar demais, olha. Tá? Pode pôr no potinho. Mas já tá pronto. Só isso. Viu como é que é facinho de fazer? Poucas coisas, mas uma coisa legal pra você aí, tá? Então, é isso. E eu espero que você curte, escreve no canal de joinha. Manda pra outras pessoas. Se você conhece, você gosta, gosta de ser assim simples e fácil, manda pra ela, tá bom? Voltei com vocês. Vou colocar aqui no potinho, ó. Certinho. Tá com aquele sabonete, um lacinho. Potinho simples, assim, de 500ml. 600, tá 600 aqui, ó. Tá? Só pra você estar vendo aí, ó. E vamos fazer também o teste da espuma, né? Pera aí. Parece que vem fazer aqui daqui a pouco. Pera aí. Vamos porra tudo aqui dentro. Olha o caimento. Quem quer o meuzinho? Olha que riqueza, ó. Ó, beleza, ó. Bem pra gente estar vendo. Como tá grosso, grosso, grosso. Tá? Pera aí. Deixa eu cortar aí, né? Não podemos perder nada. Nossa, gente, tá um cheiro tão delicioso. Hum, delicioso. Esse aveia é bem forte, tá? Bem cheiroso mesmo. Aqui, ó, a vasilhinha daqui. Vamos colocar água aqui, pra se a gente ver, ó. Vamos enxergar aqui. Pera aí. Ui, ó, eu tô derramando. Opa, só um pouquinho. Pera aí. Quase derramou tudo aqui, meninos do céu. Só um pouquinho só que derramou. Aí. Tô fechar aqui, gente. Tampei já, ó. Aí, ó. Só passar um paninho aqui e derramou um pouquinho aqui do ladinho. Tá bom? Olha que riqueza, pô. Paninho velho, só pra limpar aqui, ó. Aqui tem que pegar um pouquinho de água, pra gente tomar. Um pouquinho de água, pra gente ver, tá? Como que tá aqui, ó. A vasilhinha mesmo que sujou aqui, ó. Vamos tá vendo como é que tá aqui, né? Pera aí. Deixa eu pôr mais pra cá pra cá. Se você tá vendo aqui. Ó. Um pouquinho só que eu coloquei de água. Ó, ó. Ô, riqueza, ó. Nossa, então amassei só. Quem gosta de espuma, tá aqui, ó. Ó, cê tá vendo aí a espuma? Ó. Tá amassei só. Então, nosso cabelo fica maravilhoso. A pele também fica brilhosa. Fica uma belezinha, tá? Ó. Tanto faz cabelo ou corpo, tá? Shampoo neite maravilhoso. De cavalinha e anis estrelado pro nosso cabelo, pra quedas, pra crescimento de cabelo, pra fortalecer o cabelo também. Que o cabelo tá caindo aqui, ó. Que belezinha. Passa, não tá demais, tá? Ah, e deixa eu falar pra vocês no final do vídeo. Deixa eu mostrar tudo certinho. Como que eu fiz os... Usando a quantidade certinho, né? Também precisa escutir e mandar compartilhar com as pessoas também. Quem puder dar um valor de mais, eu agradeço. Tá com dois reais, um real, dois reais e tá bom, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.